Um carioca genial, que transitava sem distinção entre o acadêmico e o popular, entre o entretenimento e a militância política, sem perder a ternura jamais. Mário Lago é o tema do Unidiversidade, que está começando agora. Se você fosse sincera, oh, aurora, veja só que bom que era, oh, aurora. Hoje, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Ator, produtor, diretor, compositor, escritor, poeta, autor de cinema, rádio e TV, frasista, militante sindical, ativista político e boêmio. Esse eram Mário Lago, né? Como é que a gente consegue definir quem eram Mário Lago? O João Máximo, há alguns anos, ele fez uma definição que eu acho muito legal, que ele disse que Mário Lago foi o primeiro artista multimídia do Brasil, quando nem se pensava num termo que fosse definir essa variação, essa variedade, essa multiplicidade. Eu acho que isso é bem a definição, a cara dele, como artista. A síntese, né? E nessas parcerias, como é que a gente pode definir esse grande Mário Lago? Há um grande companheiro, um grande parceiro, um ser humano maravilhoso e de uma sensibilidade em comum, fantástico. É, o Mário sempre fomentou muito na gente aquela vontade de experimentar coisas, de fazer as músicas de uma maneira diferente, mais ousada. Não tinha medo de errar? Não, não tinha, não. E nem de experimentar novidades. Era um grande incentivador nesse sentido da gente. E na hora de levar o grande Mário Lago para a cena, por onde você começou a entrar, a pesquisar, a conhecer Mário Lago? Na verdade, eu fiz um mergulhinho nos cêbrios da cidade para procurar os livros que estavam esgotados já, os livros do Mário Lago, com a ajuda do Maurozinho, a gente conseguiu descobrir. Estou até a mostrar. Um deles está aqui na Rolança do Tempo. Esse já foi reeditado agora, recentemente. E aí, mergulhamos na obra dele. Conversei muito com o Máriozinho, que foi quase um parceiro, um auxiliador da gente na construção desse trabalho. E tentamos mostrar um pouco da alma do Mário Lago. Mais do que tentar fazer um personagem, porque é uma pessoa muito presente no nosso imaginário, a gente tentou mostrar no palco o espírito desse cara, esse companheiro que ele era, esse homem político, esse homem que passou por todo um século, sempre defendendo uma brasilidade, uma história própria dele. E Mariana, que não o conheceu pessoalmente, mas na hora de buscar um caminho para contar a história dele em uma exposição virtual, o que te surpreende? O que te chama a atenção na trajetória dele? Eu acho que o que chama mais atenção é realmente a versatilidade. Quer dizer, ele começou no teatro de revista como autor, depois ele sobe ao palco, passa a atuar no teatro, depois ele vai para o rádio, e depois, no subsistência da televisão, ele está participando das primeiras filmagens de teleteatro, depois na telenovela, ao mesmo tempo que ele fez cinema. E o que me surpreendeu bastante no acervo do Mário Lago é que ele também é um grande escritor, um grande poeta, um músico que todos conhecem. E você conhecia algo dele antes de mergulhar nessa pesquisa? Bom, eu acho que, como todo brasileiro, conheço o Mário Lago das novelas e conheço o Mário Lago dos carnavais agora, o Mário Lago do teleteatro, o Mário Lago poeta, o Mário Lago escritor. Eu realmente venho a conhecer recentemente e espero que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer nessa exposição, na exposição virtual. E para isso o Centenário está vindo a calhar, para poder trazer à tona esse grande homem, até porque me parece que ele sempre teve uma popularidade, ele sempre foi muito querido. Eu acho que isso é importante resgatar. É, não, ele, todas as fases dele, ele teve uma popularidade muito grande. Quer dizer, as revistas que ele escreveu na década de 1930, 1940, todas foram sucesso. Músicas dele naquele período, principalmente, fora as que estão até hoje, Amélia, Tira a Primeira Pedra, Nada Além, Aurora, Fracasso, são músicas que seguem até hoje, mas naquele período ele foi um cara que todo ano ele emplacava um sucesso. Depois, como ator de teatro, autor de teatro, ele toda hora estava emplacando sucesso, como ator de televisão, de rádio, escritor. Então ele foi um cara, um artista que em todos os segmentos aos quais ele se dedicou, ele fez sucesso. Ele chegou ao público, o que é difícil. Esse projeto que nós fizemos, esse trabalho que nós fizemos juntos, né, Paulão, Marizinho, eu, rodando o Brasil com o espetáculo Histórias e Músicas, a prova dessa popularidade é que nós fizemos quase o Brasil todo, só com exceção de Piauí e do Acre, acho que nós não fomos, e Belém. Mas desde Manaus até Porto Alegre, nós estivemos, pelo menos, em todas as capitais do Brasil, com esse espetáculo. Cantando músicas e contando histórias dele. Onde ele contava as histórias da vida dele, eu cantava o sucesso da carreira, acompanhado por essa sumidade aqui ao lado, e mais três músicos que sempre nos acompanhavam, revezavam sempre os músicos. A prova dessa popularidade é que, onde nós íamos, cara, arrebanhava uma galera maravilhosa, as pessoas sempre ávidas a conhecer o Mário e com um carinho imenso por ele, assim. Oi? Muito jovens, é, muito legal isso. Sempre nós tivemos um público que mesclava jovens, pessoas de meia idade, idosos. Então, a gente sempre teve um público bem versátil. O que mostrava justamente esse carisma, esse carinho dele. Eu lembro... Essa história eu preciso contar, porque eu lembro das coisas do interior. A gente vai lembrando. A gente vai lembrando. Aí o Mário levava os livros. E a gente... Ele, numa maior generosidade, ele levava os livros e a renda dos livros, ele dividia com a gente, no cachê, misturava, numa confusão, mano. E sempre depois do show, ele autografava o livro e tal. Aí um dia nós estamos no interior de São Paulo. Aí tinha um cara que entregou o livro com... Olha, seu Mário, gostei muito do seu show. Cara, que show? Autografa aqui pra mim. Como é que é o seu nome? Adirso. Aí o Mário, com R, tá de sacanagem, seu Mário. Com Elia Dirso. Histórias que não faltam. Não, era ótimo. Ele tinha, por exemplo, durante o show, nós fizemos um show em Ribeirão Preto, porque ele dizia uma frase, tinha uma frase que ele soltava no meio do show, ele parava. Acabava uma música, ele parava. O sexo oral foi inventado pelas sereias. Estava um tempo e continuava. Pessoas geralmente levaram uns 5 segundos, 10 segundos. Teve um cidadão no show de Ribeirão Preto que no meio da música, ele... Ah! Caiu a ficha da sereia, né? E atrapalhou a música, chamou, começou a rir. Isso acontecia constantemente. E isso mostra também, eu acho, que o grande, o bom humor, a leveza, mesmo quando falava de coisas um pouco mais densas, que a gente percebe nos livros de memórias, como a função política que ele sempre exerceu ao longo da vida, que é um dos temas que a gente vai tratar no próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. Nada além Nada além de uma ilusão Chega bem E é demais Para o meu coração Sou amarrado em Partido Alto. Para mim, é a expressão mais legítima da música popular brasileira. Mário Lago. A Universidade está de volta falando sobre ele. Mário Lago, no Arquivo Nacional. Grandes parceiros. A musicalidade do Mário. Como é que a gente pode falar sobre ela? Ah, o Mário, ele tinha um universo musical em volta dele, né? Devido à época que ele viveu, enorme, de muita efervescência musical, em tudo, em teatro tinha música, em revista, depois de rádio. Então, ele era um cara que tinha o ouvido muito acostumado com música boa, com música de conjuntos grandes, orquestras, formações grandes, né? Então, ele não era um cara que sabia, conhecia a pauta e tal, mas ele ficava batalhando com a gente até, às vezes, numa nota que só ele sabia, ele não sabia, às vezes, falar para a gente o que que era, mas ele falava, não, ainda não é essa, né? E tal. Mas era muito rico, tinha muita bagagem mesmo. Ele ainda tinha um detalhe, quer dizer, a família da minha avó, do meu avô, era família formada por músicos, meu avô era maestro. Ele chegou a estudar piano com a primeira mulher do Vila Lobos, com a Lucila Vila... Então, ele tinha uma formação já anterior, que ele ia assistir as óperas que o vovô regia. E aí, juntou com tudo isso que o Paulão falou, fez um mundo musical na cabeça dele que devia ser uma loucura, o universo dele devia ser uma doideira. Muito amplo, muito amplo. Ele sabia, assim, para cada música escolher um clima legal, entendeu? A gente tinha uma formação só, então a gente tinha que variar dentro de um quarteto. E, às vezes, aí... E do Bolé era o partidoado, né? Ai, 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 o galé que está com a razão Ai, 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 puleiro de pato é no chão Ai, 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 o galé que está com a razão Ai, 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 puleiro de pato é no chão Esse é um partido dele, cara, fantástico, né? E na hora de cantar isso? No espetáculo, a plateia junto? Pois é, isso era encantador no espetáculo porque a plateia cantava praticamente todas as músicas do espetáculo, né? Porque eram grandes sucessos, né? Então, desde Nada Além até Aurora, Amélia, Ative a Primeira Pedra. Então, todo mundo era uma grande festa. A gente terminava o espetáculo com um grande carnaval, com um baile de carnaval. A gente entregava para a plateia a Serpentina, a Confete, e a gente fazia do teatro um grande baile de carnaval. Que era, eu acho, o Espírito do Marulago, uma alegria constante. E você conheceu ele pessoalmente? Conheci, a gente fizeram uma homenagem para ele na ABB de Niterói e eu fui convidado para falar uns poemas dele. Só que não me avisaram que ele estaria presente. Eu decorei as poesias todas. Quando eu entrei no palco, dei de cara com ele. Esqueci completamente tudo que eu tinha que ter falado. E ele, aos pouquinhos, foi me soprando. Verso a verso que eu tinha que falar. Mas esse poema que ele esqueceu também, anos depois, o barato da história, foi que era um dos momentos altos do espetáculo, que era o poema da bomba, que era fantástico, ele dizia o poema lindamente no teatro. Lembra? Não vou lembrar agora, é muito longo, é muito longo. Mas nesse momento que eu olhei para o Marulago e li meu senhor soprar, eu entendi essa... Olha aí. Voltando no tempo, sendo soprado. Você entende um pouco do que é o companheiro, do que é esse artista companheiro, companheiro no sentido mais profundo que essa palavra pode ter, esse cara que olha o outro o tempo todo. E um dos companheiros que ele foi, também foi companheiro de muita luta. E o senhor está presente na exposição, o Mário, o ativista político, que sempre tinha uma causa pelo que lutar? Sem dúvida. O Mário, militante, tem espaço certo na exposição, porque o Mário começa militando bem próximo daqui, aqui ao lado, no Caco, na faculdade de Direito da FRJ, onde ele foi estudante. E ele começou a militância lá, no Socorro Vermelho, logo se aproximou do Partido Comunista. Embora ele sempre dissesse que ele não era do partido, ele era partido comunista. Ele não se filiava, ele lutava... Ele se dizia um marxista autônomo. Ele não tinha todos os ônus e nenhum bônus da filiação partidária. Ele não era afiliado, cumpria todos os ônus, mas não tinha nenhum bônus. Eu acho que, hoje, o Mário foi preso sete vezes. A primeira prisão foi em 1932, e depois foi preso em 1941, 49, 64, quando ele foi demitido da Rádio Nacional, 68, 69. E eu acho curioso como o Mário, o compositor, o Mário famoso, ajudou muitas vezes o Mário militante. Quer dizer, ele conta que, numa ocasião que ele foi preso, o carcereiro passou a madrugada inteira, o carcereiro, que se dizia compositor também, passou a madrugada inteira cantando os sambas que ele tinha feito e tal, para mostrar para o Mário Lago. Para poder dar uma guarita para os companheiros de série, ele falou assim, eu tive que ficar a noite inteira aturando aqueles sambas horrorosos que o cara faz. O outro lado da história contado pela família. Mas e esse outro lado da história contado pela família, nesses momentos de prisões, por exemplo, batia de alguma forma, algum medo? Não, quer dizer, lógico que batia. Você imagina no período de 69, 70, quando ele foi preso a última vez, foi 69. Você imagina aquele período, estava entrando aí 5, aquela coisa. Todo mundo tinha medo que a pessoa fosse e não voltasse. Isso aí não tinha jeito de não ter medo. Mas ele, assim como na cadeia também, ele tinha um sistema de organização, dois presos de todas as celas, criar o coletivo para ter métodos de reivindicações, métodos de divisão das coisas que chegavam de fora. Ele também, em casa, a gente já tinha um sistema. Quer dizer, quando falta alguma coisa aqui, vai pegar ali, já tinha conta nos lugares certos. Que continuava funcionando na ausência dele. Tinha que continuar funcionando, não tinha jeito. Tem aquela história fantástica da tua mãe, Marizinho, porque a casa do Mário, a casa dele, sempre foi aberta. A porta estava sempre aberta, ela não trancava aquela porta. Ou seja, sempre para todos que queriam entrar em casa, estava aberta a porta. E uma vez, em 64, em uma das ocasiões, a polícia bateu todo mundo atrás do Mário, e os caras foram lá. Aí o cara meteu o braço na porta, sem ver se estava aberto ou não. Enfiou, veio de lá de um troglodita daquele tamanho e dava de frente ao quarto de empregada, que era uma outra porta, o banheiro. Aí entra o cara, e a porta estava aberta. Aí ele chegou pagando geral para a dona Azeli. A senhora, como é que a senhora deixa essa porta aberta? A senhora não tem medo de bandido, não? Aí ela virou para ele, até hoje eu não tinha, não. Mais medo do senhor, medo do que o senhor representa. Vou passar até... Ele deixava as roupinhas dele já prontinhas, para quando ele fosse preso já. Porque ele já sabia que ia ser preso mais uma vez, e eu deixava tudo. Já tinha uma linha pronta. É o kit prisão. E acho que, na verdade, uma das documentações que mais me emocionou foram exatamente as cartas escritas pela família, pelos filhos, para o Mário, quando ele estava preso. E uma cartinha dele, mandando beijos para a Azeli, para os filhos. Uma das prisões também. Realmente é muito... Eu vou só deixar essa ligação com a família para a gente explorar mais no próximo bloco. Mas antes, se liga nessa dica. Para ver a exposição virtual sobre Mário Lago, acesse exposiçõesvirtuais.arquivonacional.gov.br Quem quiser, cante a sua lapa, que é o cá, vou chorar a minha. Lapa, cachaça, zurrapa. Mui decadente, rainha. Que boêmio era esse Mário Lago? Era um boêmio que não bebia no fim da vida, né? Na grande parte, não bebia, né? Ele foi proibido de beber pelos amigos, muito jovem, hein? Pelos amigos? Foi, os amigos diziam que ele atrapalhava tudo, ele saia distribuindo o dinheiro dele na rua, os amigos tinham que vir atrás recolhendo, ele foi definitivamente proibido. Mas não deixou de ser boêmio? Não, de jeito nenhum. Cafézinho, média, cafénice, conversando com a rapaziada que fazia música. Mesmo custódia de mesquita, que também era rei do café com leite, né? Também não bebia. Aliás, tem uma foto ali, né, Renato, que prova aquilo, é o cafézinho. O cafézinho era o grande motivador, né? O grande... O estimulante da noite. Estimulante da noite. Dois litros de café por dia, o cara ficava... Nessa convivência com os malandros, com as prostitutas da Lapa, com essa gente humilde, que ele tomou essa consciência política, ativista dele, né? Eu acho que muito disso viveu nessa boemia dele. A compreensão. Mas nunca deixou de ser um romântico? Não, não. Toda semana, ele fazia questão de mandar uma abraçada. E quando a gente estava viajando, ele já deixava encomendado lá e deixava os cartõezinhos pro cara entregar. O cartãozinho sempre que eu tinha... Pra entregar o quê? Um cartãozinho, uma abraçada de flores, com um cartão que tinha sempre uma declaração de amor e o símbolo do infinito. A mamãe não deixava de receber nunca. A gente passava duas semanas, três semanas viajando, mas as flores chegavam em casa. Grande, Mário Lago. A própria música dele mostra isso, o quanto ele era romântico. Tem uma música dele que eu acho linda. Ficarás na lembrança que não podes levar, ficarás na eterna esperança de ver-te voltar. Isso é romântico pra caramba, né, velho? E essas novas gerações, você acha que elas têm muito que ver, que aprender, que conhecer ainda, Mário Lago? Acho que muito, muito que conhecer mesmo, porque o Mário Lago, ele... A vida dele é a história, né? Da dramaturgia brasileira, a história da música, é a história política do país. Então, ele acho que é um exemplo de vida, né? Ele faz parte, acho que, desse seleto grupo que consegue viver 90 anos assim, intensamente, produzindo incansavelmente em várias áreas e sendo muito bom em tudo que faz. Ele é surpreendente, ele é uma descoberta a cada... O acervo dele, né? O que restou pra gente é sempre uma surpresa. No espetáculo, a gente sempre... As pessoas falavam, a gente conhecia o Mário Lago o ator, o ator de novelas, né? Porque a nova geração conheceu o ator da novela, mas não conheceu o político, não conheceu o poeta, não conheceu o escritor de rádio e novela, o ator de teatro, né? Então, a gente mostrava, a gente está descobrindo um Mário Lago que a gente não conhecia. Eu acho que isso é importante, a gente falar sempre desse múltiplo Mário Lago. No site www.mariolago.com.br tem um item que é Cadê o Mário? Que é pra quê? Olha, tem tanta coisa, tantos lugares, tantos logradores chamados Mário Lago aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, tem a Praça Mário Lago. Vários teatros também espalhados. Teatros. No Rio de Janeiro, nós temos um em Saquarema, o teatro ali em São Cristóvão, Vila Kennedy, são três teatros no Rio de Janeiro, dois na cidade e um no município de Saquarema. Tem até assentamento do Movimento Sem Terra, chamado Mário Lago. Então, ele... Uma usina. Exatamente, uma usina. Então, ele é homenageado em todos os setores. E ainda vem coisa inédita dele aí pela frente. Nós ainda vamos lançar peça inédita dele, livro inédita dele, música inédita dele, ainda esse ano. E agora, nessas comemorações todas, 100, 101, 102, a saudade que fica? A saudade... Fica a saudade de um grande amigo. Porque, além disso, não é apenas o profissional Mário Lago. A gente está falando aqui do Mário Lago, que a gente convivia depois que acabavam os shows. Várias vezes, várias e várias vezes, é quando a gente vinha de uma temporada pelo interior de São Paulo ou pelo Brasil afora, chegávamos num domingo, no Rio de Janeiro, nasceu... Exatamente, na segunda-feira, na terça-feira, tinha um mocotó para a gente comer na casa de alguém. Ou íamos para a casa dele e ficávamos naquele almoço conversando horas e horas e horas. Isso ele adorava. Ele adorava conversar. Na verdade, eu acho que o que estimulava mais a ele não era nem o show, era a convivência com os músicos, com o pessoal, que ficava conversando na hora do almoço, sentava, saia todo mundo para almoçar. Aí batia papo, conhecia a gente nova nas cidades que ia. Eu acho que isso era muito estimulante para ele. E quanto à questão da saudade, eu fico com uma frase dele, eu não tenho saudade, eu tenho boas lembranças. Ele era um grande frasista também, trazia coisas, sintetizava. Aliás, o que fica disso tudo, esse acervo mostra o que fica desse homem maravilhoso. e graças a Deus, como eu agradeço, como é bom poder ter convivido com o Mário durante esses 11 anos, quase 12 anos que nós estivemos juntos aí, não só trabalhando, mas sim com essa convivência, com essa delícia que era. Com o Mário, a gente teve o prazer de comer um bobó de camarão na casa de Dona Canoa. Com o Mário, tive o prazer de conhecer Guel Arraes, Ariano Soassuna, Dona Ivone Lara, Nelson Sargento, Monarco, fazer amizade. Emento Pascual. Fazer amizade com essas pessoas, não conhecemos apenas, nós fizemos amizade com essas pessoas todas. Então, cara, fica um legado aí maravilhoso de um homem que nos mostrou como a vida é bonita, como a vida, como é bonito viver. Tem uma coisa que o Marco falou que é importante, que é o negócio de produzir. Enquanto ele, até o último momento que ele aguentou sair da cama para fazer alguma coisa, ele ia para a máquina, ele escrevia, e não deixava de produzir nenhum dia da vida dele algum texto que fosse alguma coisa. Ele falava que o cérebro era como um músculo, que ele acha que tem que ser exercitado. E assim chegou sempre um poeta até uma idade tão avançada. Para a gente terminar então, o Bate-Bola rapidinho é muitas frases, muitas obras, muita produção, mas como é que a gente pode tentar sintetizar Mário Lago? Ai meu Deus, acho que é impossível sintetizar Mário Lago, não sei. Acho que um homem múltiplo, um homem que amou o seu povo, amou o Brasil, e tentou deixar um legado de crença, de que a gente possa transformar esse país sempre. É um grande brasileiro, um brasileiro apaixonado. Simplicidade, simples, só isso. Para mim, quem melhor se define é Mário Lago. Fiz um acordo de coexistência pacífica com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Um dia a gente se encontra. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E eu quero agradecer a Máriozinho, Mariana, Marcos, Paulão e Chamon por mais um Unidiversidade. O que vocês fizeram? Máriozinho. 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 Máriozinho.